Salve galera, se liga hein, esses dias tava na rua, aí de repente... Aê mendigo! Aí galera, se você é barbudo, certeza que você tem apelido. E se não é barbudo, certeza que você também já colocou apelido em algum barbudo, hein? E pra falar sobre apelidos de barbudo, quem que eu chamei? Meu brother aqui, ó, Pedro Casale. Cara, valeu. Valeu meme, hein? Prazer estar aqui no seu canal. Ele que é super barbudo aí, mas tirou pra fazer um personagem, porque ele é ator. Não? É, complicado, né? Os caras falam assim, 30 mil você corta barba? 30 mil você é porrada pra meu saco. Ô logo, ele que vai ser o nosso novo patrocinador no canal então, já que... Pois é aí, Pedro, vamos começar então desde a época da escola, cara. Você era o cara que colocava apelido ou você ganhava apelido? Eu era o gordo, né? Eu era o gordo, não tinha barba na escola. Ah, então hoje nós vamos falar sobre uma história de superação, pessoal. Superação. Superou? Superou? Superei, cara. Tanto que eu faço comédia hoje, né? Que é pra zoar o cara antes dele me zoar, entendeu? Entendi, entendi. Água de salsicha é foda, hein? Ah, nem fala, velho. Eu sou ruivo com o sobrenome de Larissa e barba ruiva, velho. Então o apelido é o que eu tenho demais, cara. Verdade, mano. Podia até fazer um vídeo falando sobre apelidos de ruivo que eu já tive, hein? Boa. Verdade. Se quiserem que eu faça aí um vídeo falando sobre apelido de ruivo, coloca aí hashtag apelidos de ruivo. Ferrugem. Se tiver no mínimo 20, 20 comentários, aí eu faço um vídeo. Mas e aí, Pedro? Vamos aí falar sobre apelido de barbudo, então. Fala um. Lenhador. Lenhador, lenhador. Mas já conheceu algum cara que é lenhador? Não tenho, mano. Não. É um apelido muito tosco, assim. Eu preciso de... Porque a gente atora, tem muito isso às vezes, né? Estilo lenhador. Estilo lenhador. Tipo, o que é? Um cara de xadrez com uma marreta, um machado? Não, um machado ali. Não tem lenhador. É que todos os lenhadores viraram um Uber, tá ligado? Porque todo mundo faz Uber hoje em dia. Hipster, hipster, puta. Como eu escuto isso? Eu não sei o que que é. Pra mim, é um mendigo estiloso. Porque é um cara meio largado. É um cara... Esse óculos, a pessoa fala, ah, esse óculos é de hipster. Eu também, cara. Eu não sei se eu sou hipster, se eu sou lenhador. Vou até fazer um vídeo falando sobre hipster e lenhador. Contando as diferenças e... É porque o importante é ser o que você é, gente. Se aceite, entendeu? Você olha no espelho e fala, eu sou assim e eu vou ser feliz. Vamos aí, vamos aí, falar sobre os apelidos aí. É... Barbas, né? Hipster, barbas. Barba ruiva, pirata. 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 Profeta, velho. Profeta. 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 Mano, quando eu solto o cabelo, velho. Jesus, mano. A cara do He-Man, mano. He-Man ruivo. Deixa eu prender o cabelo de profeta aqui. Mas quando te zoava, você retrucava com outro apelido? Ou você chorava e chorava lágrimas ruivas? Na época da infância eu olhava assim, de vez em quando até construía a personalidade e ficava meio puto, né? Agora eu mando beijo pra galera, porque na verdade é inveja, né, mano? A galera me zoa, tipo, você me zoa aí e tal, falando da minha barba. Se liga a barba dele. Eu falei aquela hora que era personagem. Mas é ruiva, né? Tem uns aditivos aí, tem uns aditivos aí pra fazer a barba crescer. É mesmo? Tem uma ficar grandão, grandão, grandão. É, pra tirar as falhas. Ah, é? Eu precisava de essas dicas, então você me passa? Tem umas marcas aí, tô até vendo. Pô, a gente podia conversar, né? A gente vai deixar um espaço. É. Caso, se interesse, a gente coloca na regenda. É, fazer um acompanhamento com o Pedro aí, já pensou? Fazer um acompanhamento de uns três meses, vocês mandam o produto, a gente faz aqui no canal, vocês fazem aí também. Aí, ó, tô pedindo patrocínio, moleque. A gente tá no começo. Ajuda a nós. Ajuda o Chuck Norris aqui, ó. Era um dos apelidos que eu tinha também. Chuck Norris é bom. Chuck Norris. A única diferença é que eu sou mais foda, né, moleque? Na escola tinha uma coisa assim também, é... Cara, eu odiava isso. Você chegava, sei lá, com um pouquinho de bigodinho, esquete de cobrador de ônibus. Motoboy. Só aquela peludinha, sabe aquele? Sabe aquele ralinho? Porque quando você tem um pelinho, você se acha foda, né? Você vai pra escola até, você se acha mais foda. Pobredade é a melhor fase, né? Pô, eu tô crescendo e virei homem, aqui ó, os bigodinhos. Aí vem um idiota assim, sempre tem esse imbecil e fala, ó, vocês viram que virou um caminhão da Gillette aqui perto? Cara, eu acho muito chato falar isso. Acho ridículo. Você tem chance na sua escola também, esse cara? Tinha, pra caramba, velho. Vira o caminhão da Gillette. Nossa, tinha um maninho lá, que o apelido dele era vovô, porque eu acho que na oitava série, mano, o moleque já tinha barba já, tá ligado? Ah, sempre tem esse espeludão, né? O Tony Ramos, o Tony Ramos da escola. Nunca te falaram assim, ô, sua mãe deu pro Ronald McDonald's? Não, se falasse da minha mãe, eu capotava, velho. Eu fazia uma cara de bravo assim, ó, a galera ficava com medo, ó. Agora ri. É foda, não tem credibilidade. Porra, eu queria muito ser ruivo, eu queria, eu queria muito ser ruivo. Porque, porra, nunca vi um ruivo que não trabalha muito. Porque é diferente, entendeu? Dizem que quando dá o cu pro ruivo, você se torna ruivo. Será? Se rolar um milhão de comentários, a gente faz esse teste. Se vocês comentarem, vocês são os filhos da puta pra caralho. Aí, galera. Escuta, você sempre curtiu ter barba e bigode? Sempre, cara. Desde pivete, já tive vários estilos. Desde pivete? Que moleque é esse com barba e bigode, tá ligado? Desde essa época do caminhão da Gillette, tá ligado? Que eu capotava que eu corria pro outro lado. Eu sempre quis deixar barba, assim. Então, eu já tive bigodão, já tive cavanhaque gigante. Mano, eu já tive uns dreads, tá ligado? O barbudo. As tiazinhas ficavam com medo. Eu achei muito legal também ter barba e bigode. Tem mulheres que piram um cara com barba e bigode. Eu ficava com uma menina. Um beijo, amor. Um beijo, Tinder. Porque vai que atinge alguém, né? Aliás, se curtiu, arrasta pra lançar. Eu ficava com uma menina, aí eu tava de barba e bigode. Aí eu peguei uma publicidade, acho que era de cerveja. Não, era banco que tem que tirar, tá um saco. Aí limpou. Mano, a menina falou, ah, não sei se ela tá diferente. Pra menina mudou muito, assim, cara. Ela curtia barba e bigode. Aí a gente continua ficando e tal, mas é engraçado isso. Como muda a pessoa. Eu fiquei com um cara de, sei lá, uns 16, 17 anos. É, tipo, descaracteriza total o que você é. É muito louco isso. É, por isso que eu não faço a barba, cara. Eu já tento manter o respeito aqui por causa dela. É difícil, até com ela, imagina assim. Se você é anunciante, oferece um caixão de 40 mil, vamos ver se ele não faz essa barba. Duvido. Duvido. Filósofo. Todo abarudo tem uma cara de filósofo intelectual, né? Quando eu ando de óculos. E Alessandro... Não, da Larissa, vírgula Alessandra. Aí dá uma credibilidade. É, cara, e tem vários apelidos aí, velho. E agora que tá na moda por causa da série, velho. Lenhador. Eu sou forte? Não. Viking. Ah, Viking. Não, total. Viking, Viking. Não, direto eu recebo pessoas com estilo Viking. Aí a galera me marca no Facebook e eu marco você. Tem uma galera que não lê. Tem uma galera que fala, precisa se dê, sai marcando os amigos, tá ligado? Total, é. Tá vendo que a galera não tá trabalhando, né? Faz tanto que você não aparece no comercial. Pra caralho, muito, cara, muito. Mas você me deu esse toque, porque a gente se encontra direto. A gente não tem o mesmo perfil, mas a gente se encontra direto, né, em teste. Eu acho que a galera bebe e fala, ah, chama os dois. Chama aí, vamos aí. E aí ele falou isso pra mim, porque ele, juro, ele fez muito comercial. Ele falou, você vai pegar um, aí você pega o segundo, você pega o terceiro. Aí o mercado te esquece. Rola uma geladeira. E aí depois você volta de novo. Aí depois volta, tal. É bom tá mudando o tempo todo. É isso aí, agora eu só mudo com esse anunciante que você falou de 40 mil. É isso aí galera, espero que tenham gostado aí do vídeo falando sobre apelidos de barbudos. E se você tem algum apelido que a gente não falou aqui, deixa um comentário aí pra gente, fechou? Não esquece de se inscrever no canal também. Fala aí Pedro, fala aí, faz um merchan aí pra mim. Ruivas, ruivos, eu amo vocês, admiro todos vocês. Se inscrevam aqui no canal. Barba ruiva, é muito legal. Conteúdo, entretenimento, diversão, tá muito bacana. Ele tá passando por vários lugares de São Paulo. O vídeo do Papai Noel foi muito bom. A galera, eu mandei pra uma galera, a galera comentou, curtiu. Valeu, velho, valeu, obrigado. Foi muito legal. Se inscrevam. Ah, importante, toca o sininho. Toca o sininho, toca o sininho. Obrigado, velho. Você vai ser a primeira vez a ver o próximo vídeo. Aqui, ó, eu vou até pagar por esse merchan aí que eu falei pra eles fazer. Ah, sei se você tá zoando, mas eu não tenho troco, mano. Valeu, cara, obrigado. Curtam também meus trabalhos aí. Pedro Casale, fanpage, Pedro Casale Oficial. Ah, por que Oficial? Tem outro? Não, é pra dar mais credibilidade mesmo. Vou colocar isso daí também no meu. Curtam lá. Stand Up Comedy, pra vocês querem dar umas risadas. É isso aí, ó. Vai tá tudo aqui na descrição também. Valeu, galera. Fechou, é nóis, tamo junto. Uh! Salve, galera. Se liga, hein. Esses dias tava na rua e de repente... Aê, baba, luiva! Ah, não, não. Você me falou um mendigo. Ah, é verdade. Eu tenho uma fala aí que ele é até que. Não, não. Não, não. O que que é pra levar? Obrigado.